Eu gostaria de saudar todos que acompanham essa sessão, mas particularmente saudar o meu companheiro de bancada, Célio Moura, que mostrou a resistência e a capacidade de superação que carrega o povo brasileiro. Então nós, Célio Moura, estávamos com muita saudade da sua presença, da sua lucidez, da sua combatividade, do seu compromisso para a construção de um país mais justo, mais solidário, que permeia toda a sua vida política. Então me sinto muito feliz de estar nesse momento em uma sessão com Célio Moura. E dizer, senhor presidente, nós estamos vivenciando um momento muito dramático, porque as prioridades desse poder legislativo, elas são prioridades que não correspondem ao que a população deseja. Há uma corrupção de prioridades. Nós não podíamos começar o ano atendendo ao sistema financeiro, votando a autonomia do Banco Central, e não votando o auxílio emergencial e a necessidade de termos vacina para todas e todos nesse país. Nós não podíamos agora estar nos dedicando a prerrogativas de parlamentares que, em verdade, não visam acabar com os abusos do poder judiciário, os abusos que tanto penalizaram pessoas como Luiz Inácio Lula da Silva, em uma verdadeira operação de construção golpista que se deu através das togas e se deu abarcada pelo nome Lava Jato. Nós vimos, o Brasil inteiro viu, que um procurador dizia que isso são apenas filigranas jurídicas, o que importa é o político, e que chamava outro procurador, vem aqui prender o Lula, sem que o Lula respondesse à época nenhum processo. Então, cada dia fica mais clara a injustiça que foi cometida contra Lula na tentativa de determinar as eleições de 2018 para que nós tivéssemos hoje um governo que está de costas para o povo brasileiro. É um governo que, ainda que fale em auxílio emergencial, busca fazer do auxílio emergencial um gatilho, uma granada no bolso ou um estouro de boiada contra a saúde e educação. Inadmissível. Inadmissível. Para além disso, nós temos a privatização da Eletrobras, quase uma empresa que deu 30 bilhões de lucro nos últimos três anos. O próprio governo disse que vai aumentar a tarifa de energia. O próprio governo está falando isso na sua proposição. E, ao mesmo tempo, você tem uma empresa que é a maior empresa de energia da América Latina. Em qualquer país do mundo, seria protegida, sendo entregue na bacia das almas. A mesma coisa com os Correios. Os Correios são uma empresa lucrativa. E o lucro vem de por volta de 10% dos municípios. Os 90% dos municípios que não dão lucro para os Correios, será que serão atendidos por uma empresa que visa o lucro em uma empresa privada? Por isso, nós somos contra a privatização da Eletrobras nos Correios. Aliás, a Eletrobras não poderia começar o processo de privatização por medida provisória sem que o Parlamento decida se quer ou não privatizar a Eletrobras, porque este é uma empresa que é da União por uma decisão legal. Só o Parlamento pode decidir sobre a privatização da Eletrobras. E o governo começa a privatização da Eletrobras gastando recursos públicos sem o abal parlamentar. Respeitando o Parlamento e o erário e os recursos de toda uma nação. Obrigada, deputada. Passando a palavra para o deputado Ricardo Silva, no Sistema. Deputado, libere seu microfone. Pode falar. Obrigada. Obrigada.